E aí Clanchardock de novo, hoje a gente está voltando com Ori and the Blind Forest A Metroidvania é sensacional para Xbox e computador Há boatos de que vai sair para o Nintendo Switch e nenhuma perspectiva para a Playstation 4 Hoje é o último episódio da série, é o episódio cumprido, a gente vai fazer o templo lá do fogo E todos os seus desafios, é difícil viu, mas vamos lá Muito bem, já começou, a gente até colocou um meme aí no nosso canal, no grupo Porque é brincadeira essa parte viu, é terrível E eu nem lembro como é que faz para subir Ah, lembrei, esqueci completamente que a gente tinha essa habilidade E agora vai ser assim mesmo, tudo mata, o chão mata Os inimigos, os inimigos são terríveis E a gente tem que ir escalando aí, tem que ir lá em cima Dar uma salvada porque foi uma bela escalada E é isso Vamos escalando, vamos escalando Evita matar os inimigos Porque a gente precisa muito deles Para de atirar na gente Faz parte Faz parte, morrer, faz parte E ainda mais esse pedaço Vamos lá Meio tenso hein Conseguimos Primeiro desafio Primeira porta Quase Salva e vamos Tudo mata, tudo mata Olha só a dificuldade desta área É brincadeira hein A gente errou o timing, não tem problema Ganhando de novo Ganhando de novo Beleza, conseguimos Eu vou te falar que Esse primeiro é um dos mais enjoados A gente tem que coloquear o fluxo de lava E aí vai abrindo as portas E liberando mais e mais desafios A ordem é simples Primeiro é tudo pela esquerda E depois é tudo pela direita Aproveitar para salvar E vamos para o próximo desafio Só vai caindo O bicho que não é com a gente Nossa, nossa, nossa Próximo desafio Cabe a nossa A intenção não era Não era essa Era bater ali direto Usar aqui E agora a gente vai com mais cautela A gente errou o culo Negócio de magma Não pode dar mole Não pode dar mole Aí Olha se a gente consegue empurrar E aí empurrou E já fica do ladinho O raio laser aí Não é brincadeira É um raio de magma na verdade Com calma Sempre com muita calma E agora dá Mais um ponto de lava estito Eu esqueci de mencionar Tem uns pontos que você pisa Eles parecem É magma Não muito frio Se a gente tomou tanto desacerto Não sei nem se vale a pena salvar Tá de novo Tá de novo Tá de novo Não pode criar um erro de alma Próximo a inimigos Não tem problema Aqui a gente vai usar luz Derrubar aquele grande Aquela pedra enorme É isso E vai cedendo cada vez mais o magma O jogo foi salvo Que bom Agora pra voltar É mais tranquilo Falei mais tranquilo Não, não Não falei mais Não é isso que eu queria dizer não Não é isso que eu queria dizer não Não queria dizer outra coisa Nós só vamos Mas esse ainda não é o pior Tem piores Quase Mais um templo Mais uma área Essa é uma das mais difíceis Na minha opinião Ela é uma área mais composta Vamos dizer assim Olha só A dificuldade Isso aqui Se a gente está com dificuldade agora Imagina na volta Pegar isso aqui Salvou E ó Bateu uma vez Tem duas E já sai correndo Vamos de novo Vamos de novo É tenso Tem que usar as setinhas O máximo que dá Nossa, nossa, nossa Agora respira um pouquinho E continua Porque ainda não acabou A pesadela Agora que vem a parte difícil A gente tem que descer aqui Por sorte tem esse pedaço Onde a gente pode Ficar fixo E aí ó Desce a lava do lado esquerdo A gente está quase acabando O pior Vamos dizer assim Nossa, nossa Por algum motivo Tudo bem Ficar paradinho aqui Olha só Olha só Às vezes eu esqueço Por completo Alguns recursos Desse jogo É um Metroidvania Com tantos recursos Olha só descer Oh, minha nossa Não, não A gente fez Tem que subir Tem que subir De novo Vem 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 Pronto Vou salvar Vou usar Um negócio Enquanto lutavam por suas vidas no meio das chamas de Horu... A floresta toda está pegando fogo, hein? Ele está sinistro O bichinho aí está de burro É maco? Não sei, esqueço o nome Falo poucas vezes Naaru, só queria ver sua criança novamente Ah, Naaru Achei um fragmento No nosso save original eu não achei o fragmento É bem enjoado, viu? Vamos abrir aqui a próxima pedra Oh, esqueci de ler Mas ela vai interromper o fluxo de lava Vamos ver se não quiser Dá uma esfriadinha Mais uma passagem aberta O jogo foi salvo O jogo foi salvo Salvo E vamos para a próxima área É muito tenso Mas a gente conseguiu Mas a gente conseguiu Que fácil Ah, essa parte Ela é terrível Terível Desuportável A gente abre um desses portais A gente abre um desses portais Agora você tem que ter muito cuidado Para não matar nenhum bicho Muito bem Agora a gente tem que matar os bichos Um por um E um na ordem correta Olha, deixa eu salvar Cuidado Cuidado Falta só um Sucesso Sucesso Por que a gente não se deu tão mal Quanto eu imaginei que daria Eee, o fluxo da lava é interrompido Desculpa, eu dei uma rápida conferida Para ver se nós estávamos gravando Muito bem Vou tentar de novo Vou tentar de novo Uh, deu certo Vou pegar aqui um 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 repulho Repulhinho Salvou 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 Muito bem A coisa está bastante complicada A coisa está bastante complicada A coisa está bastante complicada Tipo, o inferno não para Tem que pular de um lado para o outro Plataforma aqui, desviando Muito bem, vamos tentar de novo Pulando de um lado para o outro da plataforma Com tudo que a gente jogou Não tem muita facilidade não, viu? Não acho nem um pouco fácil Ué Então a gente tem que ir por aqui mesmo Não sei se a gente está fazendo certo, tomara que sim Não sei se a gente está fazendo certo, tomara que sim Uh, que bom, hein? Salvei à toa, não precisava Vamos ver o que temos aqui Mais um elo de alma E agora tem que voltar tudo aquilo Que já não tinha sido fácil, né? Vamos com cautela Tem bastante HP, mas tudo é magma Tudo é lava E a graça pode acabar muito rápido Vamos descer Vamos descer Sempre entrou e salvou Uh, minha nossa, onde eu salvei O que é que a gente tem que fazer aqui dentro? O que é que é que a gente tem que fazer aqui? O que é que é que há? Quero mais que é que Um negócio Has de ser que tem que ser feita Ó, é tudo certo Aqui ó, brincadeirinha com essa pedrinha Beleza, passamos Bastante complicado Deu pra pegar, deu certo É, não era bem o que a gente queria Mas tava lendo, não era nada que a gente queria Vamos usar aqui nosso poder E eu acho que já é a última parte Eu acho Poxa, que pena, achei que teria desligado Salvar aqui Muito quase, hein Aqui que a gente entrou E aqui é onde a gente vai Ah, olha, tem um save, que bom Um save de verdade Eu acho que eu vim pro lado errado Eu tenho certeza que eu vim pro lado errado Salvou Agora a gente vai descer aqui Ah, tem tipo um share Aqui a gente salvou A gente morreu quase que instantâneo Abrimos aí a porta Salvou Talvez isso aqui seja depois Vamos só indo aí pro último desafio Eu acho, tomara O Zaru sai O Zaru sai O elemento do calor está perto de nós Com o elemento restaurado Podemos desfazer o efeito da ira dele Calmou Só que agora vem os acervos, né Ah, já sei o que é pra fazer, viu Soltando aqui Só coar, só coar A vida coruja Fica sempre de olho Na verdade Fica de ouvidos bem atentos, né Conforme o indicador Que ela está chegando Ela subiu Torcer pra gente conseguir sobreviver aqui Vai ser difícil Nossa Corre, corre Um monte de HP A gente conseguiu escapar Foi difícil Ela os deixou nas chamas Ela achou Que havia apagado minha luz Olha, por favor Levante Acho que já é o final Arvore do Espírito Tão perto É a nossa última esperança Vamos lá, Ori Força Falta um pouquinho Vamos lá, vamos Árvore do Espírito Está perto Temos apenas mais um passo A Floresta de Nível Virá novamente Vamos, Ori Vamos, Ori Vamos, Ori Deu ruim Oh, louco A coruja apertou a gente Vamos jogar com o Naro Agora Vamos resgatar Olha A coruja Acho engraçada A barriga A barriga da Naro Fazendo Chope, chope, chope Tá aí, ó A Naro não se intimida, não Tá aí, ó Tá aí, ó Não é bonito Muito bem, hein? Vai assar o ovinho, hein? Só sobrou um. A própria coruja encaixou de volta. Essa só não? É bonito, hein? É bonito esse jogo. A coruja tá muito perto aí da luz. Desintegrou. Calmou. Essa música é bonita. Tudo é belo. Até o monte apagou. Eu achei que o monte ia continuar pegando fogo. E aí E aí E aí E aí As criaturinhas voltaram à vida. Vamos proteger o ovinho da coruja. Muito bem, hein? É isso aí, pessoal. Assim acaba Ori and the Blind Forest. Muito bom mesmo. Espero que vocês tenham gostado da série. A gente tentou fazer o máximo possível, o menor tempo possível também. É um jogo que eu recomendo muito jogar. E agora vamos esperar aí o Ori and the Will of Wisps. Assim que for lançado, a gente vai estar jogando. Vamos ver se tem mais alguma coisa depois dos créditos. Se não pula crédito, é porque não tem. Fica assim então, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal. A gente joga muitos Metroidvanias e recomendações. E o som está muito alto. Eu estou falando cada vez mais alto. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.